Eu acho que o principal caminho é o combate ao preconceito. Eu acho que tem uma ideia dos indígenas no Brasil extremamente preconceituosa, ou também o desconhecimento. As pessoas não sabem nada sobre os indígenas, inclusive não se identificam com os indígenas por causa disso. Eu acho que uma chave talvez para a gente romper um pouco esse preconceito e com esses conflitos é a sociedade brasileira se compreender ela própria como indígena também, no sentido pleno da palavra. Ou seja, de que aquilo que os indígenas contribuíram ao longo do processo histórico brasileiro para a cultura brasileira, no sentido agora uma cultura nacional, cultura geral brasileira, é muito grande para que nós possamos tratá-los dessa forma como muitas vezes são tratados, com preconceito, com violência, etc. Então eu creio que tem esse aspecto e um aspecto fundamental é a questão também de compreendermos a contribuição que eles dão para o meio ambiente. Eu acho que a questão ambiental é central. Por exemplo, a maior parte das florestas tropicais do Brasil protegidas hoje e que o desmatamento é baixo são as terras indígenas. Isso aí é uma contribuição que eles dão para toda a nação brasileira. Quer dizer, cada um de nós tem que agradecer, inclusive, a contribuição que eles dão para o meio ambiente, para as florestas e, portanto, até com relação à questão do clima. Obrigado. 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 Obrigado.